Olha a semana do mar, marca o A UERN é uma ação institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que envolve ações de pesquisa, ações de extensão, de ensino, todas ligadas às questões de resgate de animais marinhos e educação ambiental e conservação do ambiente marinho. O papel do projeto é realizar essas ações com o objetivo de tornar o ambiente marinho protegido. Para celebrar a ocasião de aniversário dos cetáceos, nada melhor do que fazer um mergulho na Semana do Mar, com uma programação diversificada e aberta ao público. O projeto de cetáceos completou 23 anos de existência. Todos os anos nós comemoramos essa data com a Semana do Mar e que coincide também com o período da festa de emancipação política de Areia Branca. Então nós, em conjunto a UERN com a Prefeitura de Areia Branca, realizou durante essa semana, desde a semana passada até hoje, uma série de ações e de eventos. Todas envolvendo a comunidade, principalmente os estudantes, educadores, moradores das comunidades. Este é um museu itinerante. Aqui, animais taxidermizados contribuem para que os visitantes aprendam mais sobre cada um deles e como é a vida no mar. Do outro lado, durante a visita guiada, o convite é para colocar os olhos nesta beleza aqui, onde bate um coração cheio de vida. Eu vi muitas tartarugas, vi uma ave, vi um peixe-boi muito grande. Eu aprendi que eles cuidam dos animais e depois que eles cuidam muito, que eles veem que eles estão bem, aí eles vão soltar eles no mar para eles viverem a vida normal deles. Os estudantes recepcionados pela equipe do projeto aprendem na prática. A gente faz um trabalho, é lógico, pautado na educação, na pesquisa, mas também pautado muito na extensão. A gente acredita muito na educação das gerações futuras. A gente acha que eles são o nosso dizer para o mundo. E como aqui é uma área, né, de um centro de reabilitação, é lógico que não é aberta a visitação. Mas em alguns momentos, nós fazemos esse trabalho com a Secretaria de Educação, para que tragam algumas crianças, né, de uma maneira bem tranquila, para que possamos sensibilizá-los com essa questão. A Semana do Mar também trouxe a inauguração de um ponto simbólico na cidade. Este aqui é o local que em 2013 encalharam 30 baleias da espécie falsa orca. Os animais foram devolvidos à natureza com sucesso. E agora, esse local, o Memorial da Baleia, serve justamente para lembrar esse acontecimento. O Memorial da Baleia, ele visa não só trazer, estimular a vinda de mais turistas para o município, incrementar o turismo no município, como também estimular a sensibilização ambiental das pessoas, dos munícipes, dos próprios turistas que vêm, né, para cuidar melhor de nossas praias, do nosso ambiente marinho. A questão do lixo, né, dar o destino correto do lixo, entender que esses resíduos, eles acabam prejudicando os animais marinhos. Qual é a sua mensagem para as pessoas em relação a esse cuidado que o ser humano precisa ter? Sim, porque os animais, eles são tipo pessoas, porque eles precisam de cuidado, eles às vezes se machucam, essas coisas, né. É preciso tratar bem os animais? Tratar muito bem eles, porque eles são tipo pessoas, a gente fica doente e a gente tem que cuidar, entendeu?